O que fazer? Porque ela sentiu ali direcionada naquele momento. Você está entendendo? Porque pode ser que ali tenha alguma coisa espiritual também. Nós, assim, todos nós temos dons naturais, entendeu? E alguns de nós temos dons naturais e dons espirituais também. Por exemplo, algumas pessoas que têm o dom nessa área de música, por exemplo, que é um dom natural, elas também podem ter, em alguns casos, o dom espiritual nessa área de música. Não necessariamente todo o que tem vai ter o dom espiritual, ou seja, ela vai trazer para a igreja ou para um grupo de crente.